Terça-feira, Paulo Souto está de volta para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores sobre direito doméstico, previdenciário e trabalhista. Bora lá, Paulo. Vamos embora. Bom dia para você. Tudo bem? Seja bem-vindo. De volta. Ó, Diana Gomes é de Mangabeira aqui na capital. Ela está dizendo que vai completar 60 anos e já contribui por 5 anos para o INSS. Quando ela completar a idade, pode se aposentar? Não, ela vai ter que contribuir a idade, ela já tem. 60 anos. Mas ela não cumpriu a carência de 15 anos de contribuição. Ela só contribuiu por 5 anos, vai ter que contribuir por mais de 10. Ela só vai se aposentar quando completar 70 anos. Ixi, Marinho. É, porque ela tem que ter a carência de 15 anos. E isso é nas regras atuais e vai mudar. Bora para a próxima? Vamos embora. Bota aí. Essa vem de Adriana Carla Tavares e está dizendo, ó, quem recebe um LOAS de um filho especial pode trabalhar de carteira assinada? Não, Danilo, não só pode como deve. Agora, se ela vai perder o LOAS, vai depender do cálculo da renda per capita familiar, que hoje é de um quarto salário mínimo. Se ultrapassar um quarto salário mínimo, o filho deixa de receber o LOAS e a mãe vai receber o seu salário. que eu acredito seja uma coisa bem mais vantajosa do que o LOAS. Vamos para mais uma. Léo Araújo, como devo proceder para desaverbar uma certidão por tempo de contribuição do INSS, que ele averbou em um órgão público do qual está pedindo exoneração para assumir um outro cargo? É muito simples, Danilo. Ele vai pedir para desaverbar no órgão que ele averbou o tempo, leva a certidão original para o INSS, o INSS dá baixa naquela certidão de averbação e expede uma nova certidão. Essa tem que ser dada baixa. É, tem que correr atrás, né, Paulo? É. Maria da Salete Azevedo, como devo proceder para ter acesso a uma certidão por tempo de contribuição da Prefeitura de Cabedelo? Eu não sei o motivo de ela estar querendo a certidão, mas é muito simples. Ela vai lá, ela quer saber o tempo de serviço dela, e a Prefeitura Municipal de Cabedelo, o Instituto de Previdência, fornece sem problema. Se ela quiser averbar esse tempo de serviço em outro órgão, ela pede uma certidão de averbação em outro órgão. É muito simples. Agora tem que ir lá no Instituto de Previdência do Município de Cabedelo. Beleza. Tem mais? Tem. Katlin Hayami. Tenho oito meses de trabalho numa residência e estou sendo demitida sem justa causa. Ela tem direito ao seguro-desemprego? Não. Por quê? No caso da empregada doméstica, a carência para receber o seguro-desemprego é, primeiro, ter sido demitido sem justa causa e cumprir uma carência de 15 meses de carteira assinada. Ela só tem oito. Então, ela não vai ter direito ao seguro-desemprego. Tem mais perguntas aí para a gente, Paulo? Essa é de Carla Fabiana e de Silvia Cristina. Qual o horário correto de uma empregada sair diariamente do emprego? Pois ela só tem uma hora de entrar, mas de sair só quando acabam as atividades. Danilo, o empregador doméstico tem que tomar consciência que um empregado doméstico só pode trabalhar oito horas diárias com mais duas horas de hora extra. E pronto. Ela vai ter o horário de saída. Isso não existe. Não é social, você lança a jornada normal de entrada e de saída. Se quiser ultrapassar o horário de saída, só pode ultrapassar por mais duas horas extra. E pronto. E quando, no caso, o empregado doméstico dorme na residência onde ele trabalha? Tem que ter sua jornada de trabalho. Não existe isso. Tem que ter. Dormindo ou não, a jornada de trabalho tem que ser cumprida. Beleza. Show de bola. Manda mais. Socorro Pires, o dia de Corpus Christi é feriado nacional, estadual ou municipal? Não é feriado nacional. Não é estadual aqui na Paraíba como na maioria dos estados. Municipal aqui, só na Grande João Pessoa, em Lucena. Agora, em 2016, eu posso até dizer, existia uma lambança na cidade de Campina Grande. A Câmara Municipal de Campina Grande revogou o feriado de Corpus Christi, que era municipal, e revogou o feriado de São João, por incrível que pareça. Criou um feriado no dia 11 de junho, o feriado para a Comunidade do Dia da Cidade, e o dia em respeito a todas as religiões. Criaram isso. Na sexta-feira, a Câmara Municipal de Campina Grande votou uma lei que está sendo publicada, parece que foi sancionada ontem pelo prefeito Romero Rodrigues, e hoje vai ser publicada. De volta ao feriado de Corpus Christi e São João, no município de Campina Grande. Ou seja, o prefeito foi quem sancionou a lei em 2016, viu o erro que cometeu, porque o erro foi jogado nas mãos deles pela Câmara, mas agora parece que a lei vai ser publicada hoje. Eu até agradeceria se a Prefeitura Municipal de Campina Grande nos enviasse a lei depois que ela for publicada. Nós até agradecemos, porque o que eu pesquisei foi isso. Foi aprovada uma lei sexta e vai ser publicada hoje, e volta o feriado de Corpus Christi Municipal na cidade de Campina Grande. Agora lembrando que o aniversário de Campina é 11 de outubro. É 11 de outubro, e aí foi exatamente criado um feriado de 11 de outubro, que se comemora o dia de aniversário da cidade e o dia de respeito a todas as religiões. É porque você tinha dito junho, homem. Por isso que eu estou corrigindo. Bora lá, socorro Pires, que já foi a pergunta dela. Manda agora a da Regina. Eu tenho uma tia que ficou viúva em novembro do ano passado, mas estava separada de fato do marido, com quem era casada. Ele faleceu e ela quer saber se tem direito à pensão. De jeito nenhum. Por quê? Porque ela está separada de fato. Não é a certidão de casamento que vai dar o direito a ela. Tem muitos casos que chegam na Justiça Federal, onde a esposa que tem a certidão de casamento está separada de fato, o ex-esposo faleceu, ele tem uma companheira, aí a ex-esposa dá entrada, porque junta para o certidão de casamento. O INSS não vai pesquisar. Não tem nem como. Aí depois a companheira prova que quem vivia com ele era a companheira. A Justiça manda cancelar a pensão da ex-esposa para conceder à companheira. Separado de fato também não tem direito, não. Não dá esse direito. José Ricardo de Lima, o IPM de Campina Grande, pode suprimir uma gratificação que recebia pelo exercício de um cargo comissionado quando o servidor se aposenta? Danilo, não é o IPM que vai suprimir, é a legislação. Se a legislação prevê que aquela gratificação não vai ser incorporada aos proventos, o servidor não vai ter direito, mesmo que incida a contribuição previdenciária sobre essa gratificação. Entendi. Manda mais, tem mais, tem mais. Fernando Lopes, a Justiça do Trabalho pode incinerar um processo físico sem providenciar a digitalização deste processo? Eu desconheço que a Justiça do Trabalho incinera o processo sem digitalizar. Pelo menos todos os processos que a Justiça do Trabalho incinera, ela digitaliza e deixa lá nos seus provedores. Nos arquivos, não é isso? Nos arquivos. Ela não faz isso, não. É, tem que saber, viu, Fernando? Onde é que está estudando nada desse processo? Essa é a última, de Maria Lúcia. Houve alguma mudança junto ao INSS no tocante ao afastamento do empregado doméstico por atestado médico? Não, eu desconheço. Continua. O empregado doméstico afastou o trabalho. A partir do primeiro dia, quem vai pagar o salário do empregado através de um auxílio de doença é o INSS. Comenta-se que o INSS está dizendo, existe uma nova informação de que ele não paga, só a partir do 10 sexto dia. E quer dizer que o empregado vai ficar nesse prejuízo? Porque o empregador não tem a obrigação de pagar. Está na lei. Não houve mudança alguma. Beleza, Paulo. Beleza, Paulo. Então, ó, já foi, né? Graças a Deus, né? Estamos de volta, né? Isso. Bom retorno para você. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, menino Paulo. Sempre é bom. Quem, infelizmente, mandou a pergunta e a gente não conseguiu responder por hoje, o pessoal vai guardando por ali, menino Paulo responde depois. Ele pode também mandar para o meu site, direitonmex.com.br, tem lá um canal do WhatsApp, ele pode acessar e entre em contato diretamente comigo. É muita pergunta. Me diga um negócio antes de você ir embora, ontem teve aniversário. Ontem? A sua netinha. Foi? Foi, rapaz, foi. Manda os parabéns para ela. Foi, Letícia, Letícia. Ah, mas não fala não. Essa é boa por hoje. Eu não tenho filhos e mulheres, só tenho filhos e homens. Então ela é minha princesa. Beijão para ela. Está emocionado, menino Paulo. De vez em quando ele manda foto com ela, é bom demais no WhatsApp. Valeu, Paulão. Obrigado. Obrigado, amigão. Parabéns para a menina Letícia.